Oi pessoal, um abraço a todos, obrigado pelo carinho da audiência, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga. Conteúdo sobre o Internacional, dois assuntos extremamente importantes, uma informação que recebi no final da tarde, início de noite desta segunda-feira. Agora aqui no canal é sobre Rodrigo Dourado e uma opinião sobre Edenilson. Vocês viram que Edenilson concedeu entrevista coletiva no início da tarde desta segunda-feira, explicando a sua declaração na saída de campo após o Clássico Granal? Muitas respostas interessantes e a repercussão agora aqui no canal do Vaga. Olha só, te inscreve, deixa o teu like, comenta. Se você fizer isso, eu vou deixar aqui embaixo o primeiro comentário fixado. Um código promocional da OneXBet. É o código VAGIN. Utiliza esse código para você ganhar em dobro na sua aposta que você fizer no primeiro depósito. Apostou 50, vai ganhar mais 50. Apostou 100, vai ganhar mais 100. Apostou 200, vai ganhar mais 200. E assim por diante. Sempre o valor dobrado no primeiro depósito que você fizer para apostar na OneXBet. Eu tenho duas dicas para vocês, tá? Eu vou apostar em dois jogos no meio de semana. Monaco e Paris Saint-Germain. Decisão da Copa da França. E nesta terça-feira tem Manchester United, que eu gosto muito do Manchester, contra o Fulham pela Premier League. Esses dois jogos são a dica do Vague. Eu vou apostar no Paris Saint-Germain e no Manchester United, tá? Você escolhe em quem você vai apostar. Aqui embaixo está o código promocional para você ganhar em dobro. OneXBet, parceiro do canal do Vaguinha, parceiro do Barcelona, do Liverpool, do Chelsea, de grandes ligas do futebol mundial. E claro, parceiro aqui do canal do Vaguinha. Gente, olha só. Rodrigo Dourado. Eu tenho a informação de que o Rodrigo Dourado poderá receber uma proposta para deixar o Inter no meio deste ano, tá? Essa proposta viria da Arábia, do futebol do mundo árabe. Tudo porque o Abel Braga, ex-técnico do Internacional, está definindo o seu futuro, está definindo onde irá trabalhar, qual clube ele irá trabalhar. E há um forte indicativo de que será também no mundo árabe. E o Abel teria, essa informação eu não tenho, ele teria sugerido a contratação de Rodrigo Dourado lá no mundo árabe. E o que o Vaguinha descobriu? Que sim, que é possível sim o Rodrigo Dourado deixar o Internacional na metade deste ano. Claro que vai depender muito da proposta que chegar para a direção do Internacional, a proposta salarial. Mas o mais importante, Gilmar Veloz, um dos principais empresários do mundo, do Brasil com certeza, ao lado de Jorge Machado, Vinícius Prats e outros grandes empresários que a gente tem aí, Rogério Brau, enfim. Tem uma turma muito boa aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, André Cury, enfim. O Gilmar Veloz está no mundo árabe. Gilmar Veloz está em Dubai. Ele esteve lá para renovar o contrato de Odair Helman, que é seu procurado, né? O procurador de Odair Helman é o Gilmar Veloz. Mas ele permaneceu lá para fazer outros negócios. Essa é a informação que eu recebi. E ele é o empresário de Rodrigo Dourado. As coisas estão fechando. E é muito provável que Gilmar Veloz traga de lá uma proposta oficial de um time do mundo árabe para tirar Rodrigo Dourado do Internacional. O nome do Rodrigo Dourado está aí. Está em discussão. Porque ele é o capitão do Inter. Ele foi o capitão do Internacional no Clássico Granal. Ele teve a declaração dele dada depois do Granal, que o Internacional perdeu na arena. O primeiro Granal desta temporada. Depois, no jogo de ontem, quando o Inter toma o gol, ele falha. Ele bota o Cuesta na fogueira. O Cuesta perde a dividida. O Grêmio monta o ataque e acaba fazendo o gol da vitória. E mais do que isso, uma imagem ficou muito marcada, que é o Rodrigo Dourado caindo para trás, sentindo muito o gol. E o debate que se estabelece entre os torcedores do Internacional é que o Rodrigo Dourado não é líder. Ele não tem o perfil de liderança, de vencedor. Enfim, o torcedor está de saco cheio do Rodrigo Dourado. Essa que é a grande verdade. Eu, particularmente, e aí a opinião não é informação e nem leitura, a minha opinião é de que o Rodrigo Dourado é muito bom volante. Ponto. Eu acho que ele poderia sair, sim, do Internacional. Eu acho que ele poderia sair do Internacional se a proposta for boa para ele e para o clube. Eu acho que seria bom para todo mundo. Essa é a minha opinião. Eu não tenho informação, como eu disse, se virá uma proposta boa para o Internacional liberar o Rodrigo Dourado. Outro nome que a torcida está responsabilizando pelo momento ruim, pelo fato de o Internacional não conseguir vencer um clássico Grenal, não ter colocado título no armário nos últimos anos, é o Edenilson. O Edenilson, ele concedeu uma entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira, falando sobre, explicando a declaração dada na saída de campo no clássico Grenal que o Internacional perdeu para o Grêmio. Vocês acompanharam a entrevista do Edenilson na saída de campo ali, né? Ele pareceu bastante tranquilo na saída de campo, mas naquele momento ali tu tá faltando, inclusive, oxigênio no cérebro, porque o jogador sai de campo extremamente desgastado. E ele falou que faltou inteligência, entre outras coisas, faltou inteligência, que não dá para jogar tão exposto assim. E o Edenilson, ele concedeu entrevista hoje para explicar. E a resposta dele foi o seguinte. Foi uma iniciativa minha. Isso é importante. Estão dizendo que foi o Inter que pediu para ele falar na entrevista. Ele tá dizendo que não. Foi uma iniciativa minha vir aqui conversar com vocês para esclarecer a declaração pós-jogo. Acredito no calor ali, indignado com a derrota, acabei tentando fazer uma avaliação da partida do momento que a gente sofre a virada. Mas longe de falar do esquema do treinador ou da forma de jogar. Quis dizer que naquele momento do jogo a nossa equipe não estava conseguindo jogar e ofereceu contra-ataques, explicou o Edenilson. Gente, olha só. O problema do Inter não é o Edenilson. O problema do Internacional não é o Edenilson. O Inter não tá perdendo o Clássico Grenal por causa do Edenilson. O Inter não foi campeão brasileiro não foi por causa do Edenilson. O Edenilson foi um dos melhores jogadores do Internacional na última temporada, gente. Não dá para esquecer isso. E se o Inter não tá ganhando título, não vai resolver tirando o Edenilson. Ah, mas tem que trazer um líder. Ok, eu concordo. Ah, tem que trazer um capitão de verdade. Ok, ótimo. Traz o capitão de verdade e bota ele jogar do lado do Edenilson, que é um baita jogador de futebol. É um baita meio campista. Agora, vai trazer um capitão. Quem é o capitão que vocês querem trazer aí? Vamos lá, dá um nome aí. Sei lá, o capitão aí. Um jogador que tenha relevância aí, que venha. Vamos lá, o Cáceres. O Cáceres, o zagueiro Cáceres lá, Uruguai. É o capitão, é líder, campeão da Champions. Tá solucionado o problema? Vou mandar embora o Edenilson, manda embora o Rodrigo Dourado. Tá solucionado o problema? O Inter vai ser campeão porque trouxe um capitão. Gente, não é isso. Tem que ter a mescla. Tem que ter a mescla. Tem que haver este equilíbrio de bons jogadores. Talvez esses bons jogadores não tenham perfil de liderança. Agora, mandar embora. Ah, porque não ganha título, manda embora. Não, não é assim. Não concordo com parte da torcida que critica. Dourado, Edenilson. Criticar pelo erro do passe, por uma deficiência técnica. Pelo espírito. Pode até criticar pelo espírito. É o perfil do jogador. Agora, não vai resolver o problema trazer cinco, seis capitões que não jogam nada. Não é esse o problema. Então, eu acho que o Edenilson virou um bode expiatório do Internacional. Eu acho que os problemas do Internacional não passam pelo Edenilson. E vocês sabem, a minha opinião, que para começo de conversa, o Inter tem um técnico que não sabe escalar o time. Que não escala os melhores. Que trouxe um esquema 4-3-3. E ele vendeu para nós aqui que não era... Que não era... Que não era um cara de... De... Sentar em cima de um esquema que poderia trazer outros esquemas. E não é o que eu estou vendo. Então, para começo de conversa, o Inter tem um técnico que não sabe escalar. Então, aí, depois disso, nós vamos discutir as outras coisas. Quando o Ramírez começar a escalar direitinho, quem tem que escalar e parece que ele não vai, aí a gente começa a discutir. E a direção, segundo o Paulo Braques, né? Diz que vai cobrar, que a cobrança será forte no CT, em cima daquilo que... Mas não vai trocar a comissão técnica. Eu fico imaginando o que o Paulo Braques vai cobrar do Miguel Ramírez. Vai cobrar, vai ouvir, vai ouvir e vai contestar, vai argumentar de que forma. Eu acho que está um pouco assim, está muito tumultuado o pensamento. Está muito nebuloso o pensamento do torcedor do Internacional referente ao mau momento. Espero ter contribuído. Um grande abraço a todos. Obrigado pelo carinho da audiência. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho